Dor no ombro, no braço, na lombar, nas costas, no joelho. E aí, é tanta dor que já está no topo da lista das reclamações mais citadas. E detalhe, cada vez pessoas mais jovens reclamam dessas dores. Por isso, hoje, nós vamos passar algumas orientações de prevenções. Afinal, prevenção é sempre o melhor remédio. Acompanhe. Apenas o ato de estar sentado sobrecarrega muito mais a coluna do que se estivesse em pé. E olha, isso não sou eu que estou falando, não. Especialistas em coluna afirmam que a rotina em escritórios causa muitos perigos. Segundo dados do IBGE, a dor nas costas é a terceira causa de aposentadoria e a segunda de licença ao trabalho. A Organização Mundial da Saúde já afirma que 80% da população mundial terá dor na coluna durante a vida. Por isso, nada de ficar de braços cruzados. A ação preventiva é fundamental no controle dessa dor e de futuras doenças. O importante para prevenir é manter uma boa postura. Manter uma boa postura quer dizer a gente ter músculos que suportem a coluna. Ou seja, praticar exercício físico já é importante só para isso. Praticar exercício físico é muito importante para a gente conseguir deixar a musculatura forte. É como se fosse a base de tudo. A base de uma postura correta. Ana, se a pessoa não fizer essa prevenção, fizer as posturas erradas no dia a dia, acaba vindo os problemas, as dores na coluna e os problemas depois. Que problemas são esses? Então, Susan, uma má postura pode acarretar vários problemas. Primeiro, uma alteração postural. Essa alteração postural, como uma hiperlordose, uma alteração na cervical, isso vai ocasionar lesões. Então, por exemplo, uma retificação na coluna lombar, quando a pessoa fica muito reta, ela pode trazer, em consequência disso, degeneração do disco, uma hérnia de disco. E outras patologias, assim, mais tarde. Então, assim, o que a gente chama de alterações degenerativas, que nem uma artrose, que daí já são anos e anos e anos em cima da mesma postura errada. Mas a postura, a má postura é que ocasiona isso? A má postura ocasiona uma alteração postural. E essa alteração postural é que leva às patologias. Só o fato de aprender a contrair o abdômen isoladamente já é de suma importância, já que esse é o músculo responsável pela proteção da coluna. O abdômen contraído é fundamental também. A gente até citou da musculatura. Por quê? E como manter o abdômen contraído o tempo inteiro? Então, Susan, o abdômen, ele é o nosso centro de forças. Então, é muito importante que a gente saiba utilizar ele. Que a gente consiga manter ele contraído, tá? Pra conseguir manter uma boa postura. Mas não só o abdômen. Então, as outras musculaturas de costas, de braço, de peito, elas também são importantes pra gente manter uma postura legal. Então, na verdade, a gente precisa ter um equilíbrio da musculatura do tronco. Se você trabalha há muito tempo sentado, utilizando o computador, algumas dicas são fundamentais, até para que você consiga produzir mais. É muito importante, primeiro, o ambiente de trabalho. Então, ter uma cadeira boa, ter uma mesa na altura certa da pessoa. E, claro, fazer alongamentos, levantar de vez em quando, andar uns 10 minutos, se a pessoa permanece por muito tempo sentada. Mas, assim, a questão do ambiente de trabalho, a posição do monitor, a altura do mouse, do teclado, da cadeira, isso é muito importante. Se você senta-se sem apoiar a lombar no encosto da cadeira e coloca o peso em apenas um dos cotovelos, apoiado na mesa, saiba que essa atitude contribui muito para um desalinhamento, que no futuro pode acarretar uma hérnia, artrose ou tendinite. A forma correta é apoiar bem a lombar no encosto. Por isso, prefira as cadeiras que tenham regulagem de altura. Coloque sempre o monitor um pouco abaixo da linha dos olhos, para que o olhar esteja sempre na horizontal. O teclado deve estar alinhado em 90 graus com os cotovelos. Se estiver acima, sobrecarrega os ligamentos dos tendões. Punhos devem estar sempre apoiados e, de preferência, os cotovelos também. Prefira apoiar os pés num suporte, numa rampa de apoio, que pode ser improvisada com qualquer material. O importante é deixar a musculatura da panturrilha relaxada para melhorar a circulação. E um recado para as mulheres. Não cruzem as pernas ao sentar. Isso provoca facilmente rotação da pelve e coluna. E com essa mesma explicação de consequência, evite deixar celulares e carteiras no bolso de trás da calça ao sentar. A mesma rotação postural pode provocar, no futuro, uma hernia de disco e muitas dores. Mas não é só no escritório que essas dicas são válidas. Nas tarefas diárias, você também deve prestar muita atenção na sua postura. Então é importante a gente tomar cuidado em todas as posturas e todas as nossas atividades do dia a dia, da maneira que a gente vai manter a nossa coluna. Então, desde sentado, levantado, entrar, sair do carro, varrer. Todas as nossas atividades do dia a dia, elas devem ser prestadas atenção na maneira que a gente está posicionado. Bom, até, desde que a gente acorda, né? A Ana citou aqui. Por exemplo, estamos deitados. A hora que a gente levanta, já interfere na nossa postura. Ou seja, a gente tem que tomar um certo cuidado. Como é a forma correta e a forma errada? A gente consegue já exemplificar aqui, começando com a forma errada. Então, o que as pessoas não devem fazer, mas que comumente fazem, Ana. Então, levantar rápido já é um erro que a gente faz de manhã. A gente tem que tomar cuidado na hora de levantar. Contrair o abdômen, virar o corpo de lado. Proteger a coluna pra daí sim levantar. Sempre virando de lado. Sempre virando de lado. E a mesma coisa na hora de deitar. A melhor posição para dormir e diminuir a sobrecarga da coluna é deitar-se de lado com um travesseiro entre os joelhos, para alinhar a lombar. Na cabeça, a altura do travesseiro não deve ser nem mais alta e nem mais baixa que a altura entre o ombro e a cabeça. Em atividades domésticas, como varrer a casa, atente-se para a altura do cabo da vassoura. Ela deve ser correspondente com a sua, para que você não se incline para a frente. Ao escovar os dentes ou lavar a louça, por exemplo, procure manter um dos pés apoiado em um pequeno banco para diminuir a sobrecarga da região lombar e cervical. Pode ir alternando os pés no banco. Na hora de levantar qualquer objeto do chão, muito cuidado com a sua postura. O correto é sempre dobrar os joelhos ao baixar e manter a coluna ereta com o abdômen contraído. É muito importante a gente prevenir essas lesões. Essas lesões que são causadas pela má postura, que são artrose, hérnia de disco, alterações posturais. E a melhor maneira de a gente se prevenir para poder manter uma qualidade de vida boa é cuidar da postura.